Uma parede invisível talvez? Aqui é o corredor que fica a boss fight do primeiro jogo Eu sei que está aqui agora Adeus! Fracassé Opa! Ah, é o Silver Knight defendendo esse lugar aí Meu amigo Eu acho que não está acertando de nenhum negócio Você está acertando tudo Menos o Silver Knight Calma, calma Calma aí, Silver Knight Pelo amor deus, estou só visitando o lugar Meu deus, o cara é muito bruto Boa! De lança é muito mais chato que o outro Brass Armor, Brass Gauntlet, Brass Leggings Se não tiver mais nenhum aqui no caminho Deve estar aqui no final O que é aquilo? Me diz que não é um Silver Knight Um grande O que é? Um grande Eu acho que é Vamos lá. 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 Pilares divinos da luz. Pode ser interessante usar esse aqui. Lança divina. Também pode ser interessante. E esse aqui? Campo de força. Criar uma barreira invisível em volta de você que derruba os inimigos. Dura 20 segundos. Dura 20 segundos. Dura 20 segundos. Tá bonitinho. 200 dano. Puxa, o negócio volta ainda. Acertar. Acertar as propriedadeira não é muito fácil. Vamos lá. Vamos ver a lança como é que é. Lance a braba. Acho que é a magia que o príncipe Lotric solta, se não me engano. Eu acho que eu acabo com o meu anel de pegar mais alma porque é bom que a gente já junta mais. Tem como não ficar puto. Tem como não ficar puto. Tem como não ficar puto. Aqui. Senão ele tira a benção Opa, não sabia o que você estava falando, não vale Padre Qualquer pessoa de ben se macha as estas Tchau. É muito difícil deixar o time para esquivar de saia. Não porque a retribuição é da Covenant. Falta os pontos da Covenant para comprar. É, essa boss fight é bem tranquila, para ser bem sincero. Vamos lá, velho. Eu vim testar minha magia nova, criatura do inferno. É, pelo menos castar rápido. Tchau. 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 Todo dia é isso, bicho Poderia até voltar e gastar minhas almas, mas poxa Tá meio longe os bonfires aqui agora Não tem problema não, vambora Ah sim, ele cobrou, mas poxa, ele é rico de ponto, né Ahn, deixa eu ver Ah sim, o anel, anel de absorção de fogo, porque o Yorme dá dano de fogo Vamos lá, Yorme, está na sua vez, sai na porrada comigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí 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 O que é isso? 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 Erii...... O que é isso? Musk desconda a minha arma Dá licença Eu não sei o que você quer fazer com essa magia Esse teleporte é muito chato Puta merda bicho Como que não pegou o backstab mano, certinho Ufff Quase Tenho medo do que essa marreta possa fazer na minha pessoa se me acertar Quase lá Para esse teleportar cara Ele não consegue Ele não consegue Deve vir a armadura dele, a marreta não É Se bem que aqui está bem escuro, deixa eu pegar a tocha de volta aqui Senão nem eu e nem vocês vão enxergar o que está acontecendo aqui É Mas aqui onde ele estava aparentemente não tem nada Está abençoada a base na arma de novo aqui Só para a gente passar pelos Os 300 inimigos que tem aqui embaixo Vejo Sauce Tava com o arco na mão, como é que você puxou a espada em dois segundos? Caralho que bom de switch é esse? Ih, agora tem uma flecha no meu rabo, beleza Olá, filhote cruz-credo Ah, meu Deus do céu Eu odeio muito esses arqueiros Peraí, amigo, eu vou aí Eu vou aí que eu cansei, fiquei puro Tô chegando aí Agora que eu tô chegando aqui, você sobe Você desce aí Vem cá Eu vou ficar tomando um stone log fudido se eu ficar brigando aí Ah, é totalmente pensado pra te fuder esse lugar, mano Três caras fazendo magia lá no fundo Foi Vai se fuder, magos Vai se fuder com vocês Jeeze Juntou 57 moebas aqui Minha gata fica no teclado e agora ela fez uma coisa que eu não sei resolver O que ela fez hoje O gata do TI é foda, né Para de dar lock nesses bichos inúteis, velho Tô dando lock nesses caras aqui Tchau 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 Muito bom Agora só tem que recuperar meus extra Que eu não sei em nada praticamente Um, dois A flecha dele é bem chata Vamos ver Blast weapon e o que ele toma de light Flecha já, mano Agora tá bom, de quatrocentos Sim, eu cometi ele Mas apareceu seus chitos aqui embaixo Calma aí, estamos bufando É proibido bater no cara quando tá pro sonho Deixa eu tirar com bala ou não Não, 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 não Vem cá, sua minhoca Lorde das cinzas derrotado Elevador, alô É, foi S porque ele não soltou a flecha A flecha da fase 2 dele que é a mais chata Porque ela fica de segunda Ele tem que ficar meia hora correndo Mas sem a flecha é tranquilo Esse cara aqui é da minha classe, hein, velho É, fica difícil brigar com você Se você não conseguir chegar perto, né Não, 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 não É, como é que você toma o negócio com a papai hena, amigo? Não, 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 não Não, 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 não Ai, cara, eu já vejo o Ifrit Espera aí que eu já vejo o Ifrit Vamos para um dos itens mais OPs do mod, mais recuperação de HP aí, passiva. Obrigado.